Como que Como que a gente recupera a vida aqui, galera? Ah, é o 5, é o 5 Esse aqui já era Ó, esse aqui ele já tá usando já os Ó, beleza Eita ferro, meu amigo Esse cara aqui é bom Esse cara é bom, esse cara é bom Ó, aqui a gente já liberou um machado de guerra aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ó, ele tem um dano maior Mas parece que ele tem Menor alcance, né? Ou não, é a mesma coisa Ah, não dá pra equiparar os dois Mas ele tem mais dano, né? Essa aqui é a espada que seria a espada secundária A arma secundária, né? Como vocês estão vendo aqui Esse aqui é um item, né? Esse aqui você pode estar arremessando, né? A gente tá jogando aqui de cavaleiro Nosso cavaleiro tá nível... Nível 2 Vamos lá Vamos lá, galera Ó, agora tô de machado, mano Tô de machado E agora a gente tem um dobro de dano aqui Deixa eu ver os golpes aqui, ó Aqui Vamos lá Parece que tem outra torreta lá do outro lado, ó Os caras... Os inimigos estão todos lá, mano Vamos pegar eles pelas costas aqui Eu vou chegar já dando o golpe mais... Ó, esse já ficou sem cabeça Opa, opa, não Muita gente, mano Eles vêm cercando nós aqui, tá ligado? Ó Ó Vou matar... Nossa, velho Eu deixei dois Eu deixei dois ali Muito ruim se... Se eu conseguisse Dar o golpe Mesmo que eu morresse Eu conseguiria talvez levar um ali Vamos lá Vamos lá Mano Os caras tão aqui, velho Os caras tão aqui desse lado aqui, galera Olha o outro aqui Tá matando todo mundo Então vem Vem cá, cara Você vai morrer Eu falei Então vem Vai Ah, meu amigo Oi, esse jogo O que é isso aqui? Tá Beleza Vamos ver nossa colocação aqui A gente tá em quarto Mano, esse cara aqui Ele... Esse cara aqui Ele é chatinho, velho Esse cara Ele é chatinho Esse cara, mano Toda vez que ele vem Esse maluquinho aqui A classe dele Ela é rápida Tá ligado Ué, esse cara Acho que é o cara Que a gente matou Da última vez, né Tava aparecendo Por que que ele tá Se matando assim, mano Morre, cara Morre, meu irmão Dificuldade Isso aqui Morreu Ai Ai, 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 ai Não Não Ah, não Covarde Matei um Esse aqui Esse aqui vai morrer Nossa Passamos perto, hein Galera Passamos perto Ah, que já era, galera Ou não Ah, não Se bem que na partida Que eu entrei Teve uma partida Que eu entrei Que a gente tava Nessa parte aqui Do pátio Que a gente conseguiu Defender, né Eu não tava gravando É engraçado Que o cara Tá vindo pra cima De você Aí se ele Toma um golpe Atrás De um amigo O que é isso? Ai Esse machado É muito bom, cara Ó o cara Morre não, né É você que eu quero É você que eu quero Esse cara é bom, velho Olha lá Tinha que ter o cara Pra tacar fogo No pé dele, mano Morri Nossa Eu não tinha morrido Se eu tivesse defendido Eu tinha ficado De boa Mas vamos lá Parece que os atacantes Tem que subir As duas bandeiras ali Ó Essas duas aqui Parece, né Ou não O que é isso? Nossa Eu tenho um amigo Pô, velho Pô, mano A maioria aqui Da partida É tudo Player Tem bots ali Mas a maioria é player Só que é por aqui Só que é por aqui É por aqui Bora, 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 bora Vamos lá Que isso? Caraca Ah, mano Ah, mano Aqui também tem uma besta Agora que eu lembrei dela, galera É uma besta Que ela é hitkill Ela fica Posicionada no mapa Num local Nenhum local E ela é hitkill, mano Pode se pegar Vai pra lá Vai pra batalha, cara Vai, cara Bora 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 pra luta Olha lá A besta tá lá Já vi ela Ela tá ali, ó Meu amigo É hitkill, galera Não dá pra brincar com ela, não Eu vou lá Agora é você, cara Ah, mano Pô, ia matar o cara ali, velho Pilar da mãe Aí, faltando É, parece que a gente vai conseguir defender, né Pelo menos Falta dois minutos e trinta segundos aqui Se a gente conseguir Mano, e se eu pegar aquela besta lá em cima, lá, velho Tem gente lá, ó Tem que ir lá matar aquele cara, velho Bora lá, bora lá, bora lá Não grita, não, burro Toma É bom ficar aqui, né Filha da mãe Então vem Beleza Beleza 2x1 Vai destruir aquela besta lá Será que é como reconstruir ela? A gente foi numa posição até boa ali, cara Ficamos ali entre os primeiros ali É o quarto A gente era o terceiro, né Ah, roubaram minha kill, mano Nossa Um minuto Isso tem um minuto, mano Pra dominar aqui, mano Isso tem um minuto Não, 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 não Não, não Não, 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 não Ah, mano Caramba Agora aqui Parece que é Último round aqui, galera Tem que proteger o rei, velho Se vocês matarem o rei, já era Caramba, mano É, esse aí tá morto Vamos Ai, quase que eu acertei o amigo Ué Derrota Ah, mataram o herdeiro lá Nossa Mas eu dei mole também Eu não sabia onde que ele tava Não sei como é que ficava exportado Mas beleza, galera Esse aqui foi o primeiro vídeo De o Tivari 2 Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se caso ainda não for inscrito E a gente se vê No próximo vídeo, beleza, galera Falou Fiquem todos com Deus E fui